Estarmos aqui pela segunda vez em poder falar da minha participação no programa do Sporting, há 10 meses atrás, foi bem aqui, foi no estádio, hoje é aqui onde a maior parte das pessoas estão aqui fazendo parte da estrutura de várias áreas do Sporting e queria agradecer a confiança que a Direção e o Estado do Sporting visitaram, não só em mim, mas em todos os elementos que trabalham comigo, onde, sensivelmente, há dois meses atrás, o Presidente me convidou a pensar numa possível renovação de mais um ano, tendo eu, como toda a gente sabia, passado dois anos, portanto, foi uma decisão e uma confiança que mexeu comigo, que me levou a pensar que era isto que eu queria e, a partir do momento, como toda a gente sabe, eu tinha mais dois anos de contrato e, portanto, essa confiança fez-me pensar ao longo destes dois meses, os dois em conjunto, aquilo que é o que é melhor para o Sporting e, portanto, queria agradecer pelo reconhecimento do nosso trabalho. Penso que em 10 meses desenvolvemos um trabalho espetacular Penso que, e por isso é que aceitei novamente mais o ano de contrato Penso que o suporte vai estar mais forte Penso que voltamos, como eu disse, na minha apresentação Acordarmos o guião, que ele agora acordou E portanto, estou extremamente satisfeito e feliz por dar continuidade ao meu trabalho E neste caso, a mais um ano de trabalho Obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado